Na base Guarulhos você já pode reservar a sua nova moto a W Trail. Vou deixar o link aqui embaixo para você fazer a sua reserva, nosso time entrará em contato e vai mostrar detalhes dessa moto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 muito bem construída, muito bem presa, tá? Então aqui a gente tem um plugue aqui, ó, pra retirar a bateria, por quê? Com a trepidação é uma moto fora de estrada, o plugue não sair sozinho, então você aperta aqui e você puxa, tá bom? Então, aqui dentro você vai ter uma ferramenta, né? Você pode notar que a construção da moto é uma moto muito bem construída, uma moto muito bem feita, ela é justamente o fora de estrada. Aqui na parte dianteira a gente vai ter a suspensão, tá? Suspensão invertida, suspensão muito bacana, ela ficou muito bonita. E um detalhe que eu nunca vi em uma auto elétrica, né? Essa aqui é a primeira que eu vejo, ela tem um lampejador. Pra quem anda em São Paulo sabe quão importante é esse lampejador, tá? Aqui a gente tem uma bolha, uma bolha, ela não tem ajuste de regulagem de altura, tá? Uma bolha fixa, tá bom? Ela tá disponível, pelo que eu já vi, ela tem duas cores, né? Até agora onde estão, onde eu vi, eu não sei exatamente quantas cores ela tem. Ela tem na cor azul e vermelha, eu já anotei, tá? Aqui a gente tem um compartimento, aqui ó. Você tem duas formas. Você pode ou apertar o freio e o botão pra abrir aqui, Ou você conecta a chave aqui, ó. Você conecta a chave pra abrir aqui embaixo. Outra coisa bacana nessa moto, é que a pedalera dela é retrátil. Então, isso aqui vai facilitar numa possível queda ou algo do tipo, pra não tá quebrado a pedaleira, tá? Diga-se de passagem, essa pedaleira aqui tem uma qualidade muito boa, tá? Muito boa mesmo. A gente aqui tem, na parte traseira, um ProLink, tá? Aparentemente não tem regulagem de altura, não estou vendo nenhum tipo de regulagem ali no ProLink, tá? Mas, ela é um ProLink. E lá atrás você pode ver o motor central. Dá um zoom aí, você vai dar uma olhada no motor central lá. Olha lá, essas aletas aí, é o motor da moto, o motor central, tá bom? Na Vase Guarulhos, você já pode reservar a sua nova moto, a W Trail. Vou deixar o link aqui embaixo, pra você fazer a sua reserva, né? Nosso time entrará em contato e vai mostrar detalhes dessa moto. Não espere e deixe aqui sua reserva. 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 Não espere e deixe aqui sua reserva.